Calma que eu vim pra ficar, se não fosse pra ficar eu não vinha Vários tem pra te atrasar e pra fortalecer só os do dia a dia Tem que chegar pra somar, só os de verdade não vem simpatia Fazer maldade no olhar e só chega na boca que nós elimina Pesa porrada de uísque e a erva da boa joga no papel Bota as mina pra mamar e no copo nós joga jack de mel Sirtuado de tudo que se for do mundo é só pontos real Suba o máximo que puder mais se usa, ninguém como seu degrau Suba o máximo que puder mais se usa, ninguém como seu degrau E agora vai, que nós chegamos pra ficar, se não entendeu Calma que eu vou te explicar, eu te avisei pra você se acostumar Viver bem aqui virou rotina, quero ver a mina que vai refusar Agora vai, que nós chegamos pra ficar, se não entendeu Calma que eu vou te explicar, eu te avisei pra você se acostumar Viver bem aqui virou rotina, quero ver a mina que vai refusar Calma que eu vim pra ficar, se não fosse pra ficar eu não vinha Vários tem pra te atrasar e pra fortalecer só os do dia a dia Tem que chegar pra somar, só os de verdade não vem simpatia Fazer maldade no olhar e só chega na boca que nós elimina Pesa porrada de uísque e a erva da boa joga no papel Bota as mina pra mamar e no copo nós joga jack de mel Situado de tudo que se for do mundo, só pontos real Subo o máximo que puder, mas sem usar ninguém como o seu degrau Subo o máximo que puder, mas sem usar ninguém como o seu degrau E agora vai, que nós chegamos pra ficar, se não entendeu Calma que eu vou te explicar, eu te avisei pra você se acostumar Viver bem aqui virou rotina, quero ver a mina que vai refusar E agora vai, que nós chegamos pra ficar, se não entendeu Calma que eu vou te explicar, eu te avisei pra você se acostumar Viver bem aqui virou rotina, quero ver a mina que vai refusar Calma que eu vou te explicar, eu te avisei pra você se acostumar Calma que eu vou te explicar, eu te avisei pra você se acostumar Calma que eu vou te explicar, eu te avisei pra você se acostumar Calma que eu te avisei pra você se acostumar Calma que eu te avisei pra você se acostumar Calma que eu te avisei pra você se acostumar Calma que eu te avisei pra você se acostumar Calma que eu te avisei pra você se acostumar Obrigado.